Olá a todos, neste tutorial pretendo demonstrar como carregar e descarregar os carregadores rotativos da FX com funcionamento por mola. Estes carregadores têm a fama de ser difíceis de carregar e esta fama não é de toda infundada. Mas se forem carregados de acordo com as instruções da marca, percebe-se que não é um processo assim tão complexo. Estes são os passos necessários para carregar um carregador da FX. Rodar a tampa de acrílico transparente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que esta chegue ao fim do seu curso e segurá-la nesta posição. Rodar o carregador de forma a ter a parte de trás de alumínio virada para cima. Introduzir um chumbo no orifício que se encontra na parte de trás do carregador. Este chumbo deve ser inserido com a saia virada para a tampa de acrílico e a cabeça para o orifício por onde o chumbo entrou e por onde este irá sair. Orientar o carregador de forma a ter a tampa de acrílico transparente virada para cima. Inserir os restantes chumbo por ordem, começando com o slot mais próximo do primeiro chumbo. Rodar a tampa transparente no sentido dos ponteiros do relógio, de forma a alinhar o orifício com cada um dos slots do carregador. As saias dos chumbo ficam sempre viradas para a tampa transparente, enquanto que as cabeças ficam orientadas para a base metálica. Depois de completamente carregado, rodar um pouco mais a tampa acrílica, de forma a ficar perfeitamente alinhada com a base de alumínio. Está terminado o processo. Se por alguma razão for necessário retirar os chumbo do carregador sem os disparar, basta introduzir um objeto fino pelo orifício da tampa transparente e empurrar o chumbo para fora do carregador. Repetir este processo até o carregador estar completamente vazio. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, por favor, clique no botão gosto e partilhem-no nas vossas redes sociais. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Ah, e já agora, subscreva o canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho